Pedro diz no verso 14 Vós negastes o santo e justo e pedistes que vos concedessem um homicida Ele está falando que eles escolheram Barrabás e pediram para crucificar Jesus Solta Barrabás Solta Barrabás Meus irmãos se Jesus voltasse novamente habitar como ele habitou no primeiro século se ele viesse para curar conosco novamente no pleno século XXI as pessoas fariam mesmo infelizmente matariam, negariam, trairiam o Senhor Jesus o santo e o justo Pedro está dizendo olha, vocês negaram a Cristo vocês traíram a Cristo vocês pediram Barrabás mataste o autor da vida mas ele enfatiza este que vocês mataram este que vocês justificaram Deus ressuscitou dentre os mortos aqui Pedro empatiza ele destaca a ressurreição de Cristo e meus irmãos isto nos conforta porque nós estamos pregando o Evangelho que Cristo o Evangelho de Cristo que está vivo nós não estamos anunciando um Cristo que está perdurado na cruz nós estamos anunciando um Cristo ressurreto um Cristo que venceu a morte um Cristo que pode nos dar vida também assim como ele passou a viver ele venceu a morte ele pagou o preço dos nossos pecados por isso que Pedro deixa bem claro ele destaca a ressurreição de Cristo diante daqueles homens e mulheres que estavam maravilhados com aquela cena da cura do coxo eu aprendo uma grande lição com Pedro aqui meus irmãos Pedro não perde oportunidades Pedro aproveita bem a oportunidade que foi dada a ele ele inverte a situação agora o povo estava querendo aclamá-lo como um herói ele aponta para o verdadeiro herói ele diz olha o herói é Jesus o herói não sou eu nem João o herói é Cristo é ele que morreu é ele que Deus ressuscitou dentre os mortos não sou eu eu sou um ser humano como vocês foi ele foi ele que levantou esse aleijado foi ele que deu a cura não eu ele aproveita a oportunidade e começa a anunciar o evangelho será que nós estamos sabendo aproveitar as oportunidades que surgem será que nós conseguimos aproveitar a brecha numa conversa e apresentar o evangelho de Cristo apresentar o evangelho de domingo Pedro ele aproveita que os homens estavam maravilhados admirados daquele milagre ele anuncia a Cristo ele anuncia o evangelho ele destaca a ressurreição de Jesus irmãos no nosso dia a dia nós conversamos com muita gente durante a semana e conversamos sobre diversos assuntos conversamos sobre política conversamos sobre economia conversamos sobre enfermidades conversamos sobre esportes conversamos diferentes assuntos aproveite a brecha aproveite a oportunidade para anunciar o evangelho de Cristo hoje pela manhã o Eric falou das crises a hora da crise não é momento de ficar desesperado a hora da crise anuncie para aqueles que estão apavorados anuncie para aqueles que não tem demor de Deus anuncie para aqueles que não conhecem o evangelho de Cristo nosso país tem jeito e o jeito não está na pessoa de um ser humano a solução não está na pessoa de um homem ou de uma mulher que vai assumir a presidência da república em janeiro de 2019 a solução para o Brasil está em Cristo Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo ele quer sarar esta nação e para fazer isso ele quer usar a igreja nós temos o dever de anunciar a essência do evangelho de Cristo aproveitando as oportunidades que surgem e como surge oportunidade como surge oportunidade às vezes as pessoas elas sentam desesperadas dizendo me dá uma palavra aí de ânimo e que palavra você deve dar palavra de Cristo fala de Cristo Pedro falou destacou a ressurreição de Cristo Pedro também apresentou a solução para o problema do homem a solução para o problema do homem passa pelo arrependimento versículo 19 Pedro diz assim aqui no capítulo 3 arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados meus irmãos nós não precisamos de políticos que frequentam igreja lá mas nós precisamos de homens e mulheres com caráter honesto que se arrependeram dos seus pecados e se converteram a Cristo homens sinceros mulheres sinceras pessoas que entenderam o evangelho pessoas que entenderam porque Cristo veio à terra e a Bíblia diz que Cristo veio para salvar a humanidade dos seus pecados o apelo de Pedro é arrependei-vos é interessante que quando ele apresenta o arrependimento como atitude necessária ele está dizendo meus queridos irmãos que o arrependimento é necessário mas não apenas da boca para fora mas sim o verdadeiro arrependimento e esse verdadeiro arrependimento ele vem acompanhado de algumas coisas o verdadeiro arrependimento vem acompanhado por mudança de ideia mudança de mente em relação a situação que vivia no passado Pedro estava pregando o seguinte meus irmãos arrependemos pois e convertemos converter é lutar de direção converter é retornar é voltar atrás arrependimento deve ser seguido de uma mudança de vida falar que é crente hoje no nosso país é muito fácil não é verdade quanta gente conhecida na mí diz eu sou crente agora agora eu sou gospel cantor gospel pregador gospel e tudo gospel aí você olha para a vida do camarada você começa a pesquisar a vida do camarada se ele agora é gospel então ele mudou você descobre que o camarada está pior do que antes pior é interessante que tem um cantor famoso que se apresenta aí como cristão como evangélico e ali não sai dos botecos bebendo cachaça doidado e fala abertamente como é boa cachaça e se apresenta como evangélico se fosse só isso além da cachaçinha que ele é defeito dizendo que é muito bom esse orgulho é de ter uma mulher a cada seis meses a irmãs da mulherada e é góspel é evangélico Pedro disse que arrependei e convertei isso implica sim numa mudança de vida aquele que roubava não roube mais aquele que cortava não furte mais aquele que mentia não mente mais meus irmãos muda mudança Pedro está falando de arrependimento e conversão Pedro está falando de mudança de vida quando a pessoa arrepende-se dos seus pecados e converte-se a Jesus os seus pecados são cancelados Jesus cancela os nossos pecados o termo cancelar ele também é entendido como atiquilar e destruir ele destrói os nossos pecados no momento que há o arrependimento e há a conversão os nossos pecados do passado do presente do futuro são percoados por Jesus há uma mudança de vida há uma mudança de atitude ele está enfatizando arrependei-vos e creio-vos e creio-vos arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados apagados os vossos pecados arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim de que na presença do Senhor venha o tempo de refrigério e que envie ele a Cristo que já o foi designado Jesus meus irmãos Pedro apresento o arrependimento como uma atitude necessária sabe o que está acontecendo hoje muitas pessoas dizem assim quer mudar de vida vai lá para a minha igreja vai lá hoje vai ter um teatro lá muito legal vai lá para a minha igreja hoje vai ter um chum uma um musical muito bonito vai lá na minha igreja hoje vai ter um pregador famosão vai lá ele faz todo mundo rir a pessoa vai a pessoa assiste o espetáculo musical teatro famosão pregador a pessoa está risada mas entra vazia e sai vazia vai embora e não sabe o que fazer nós como cristãos não podemos perder oportunidade nós não podemos chegar para o ímpio para o incrédulo e dizer vai lá na igreja não leve esse que olhe essa mulher a entender o evangelho e diga claramente arrependei-vos e convertê-vos para que sejam cancelados os sócios pecados entender o evangelho ao entender o evangelho leve ele a sua casa para começar o estudo bíblico leve ele a sua casa para caminhar com ele começar a discipulado aí sim ele está pronto para vir para a igreja aí é o momento trazer para a igreja para batizar e aí já é o crente do Senhor Jesus amém meus irmãos o evangelho precisa ser pregado no dia a dia o evangelho precisa ser pregado no nosso ambiente de trabalho no nosso ambiente de estudo e aproveitar as oportunidades os momentos de intervalo e falar de Cristo levar a pessoa a Cristo e não convidar para vir à igreja a igreja é a reunião de salvos amém reunião do povo de Deus o povo que adora o povo que seleta a Deus o povo que ora o povo que intercede uns pelos outros o povo que mantém a comunhão leve a pessoa a Cristo primeiro convide ele a ter um encontro com o Cristo faça como o Pedro fez aqui diga arrependê-los e comente-los e aí sim traga para a comunhão dos santos traga para a igreja de Cristo porque a igreja de Cristo não é formada de índios a igreja de Cristo é formada de salvos lavados regenerados pelo sangue de Jesus e a partir do momento que a pessoa entendeu o Evangelho ela já pode vir para a igreja porque agora ela decidiu crer e obedecer e seguir a Cristo Pedro está dizendo arrepende-los e convende-los para que sejam apagados os nossos pecados e venham assim os tempos de religião pela presença do Senhor essa é a atitude necessária apresentar a mensagem de arrependimento e Pedro prega a sua mensagem alicerçando as profecias do Velho Testamento mostrando que toda a profecia do Velho Testamento teve seu cumprimento da pessoa da pessoa de Cristo é o caráter messiânico da mensagem de Jesus ele disse que Jesus foi glorificado por Deus morto pelos judeus e ressuscitado por Deus meus irmãos como é importante entender a atitude de Pedro aqui nesta passagem Pedro aproveita a ocasião onde queriam deixar ele como herói ele aponta para o verdadeiro herói aponta para Jesus que nós também meus irmãos diante da tentativa dos homens de querer mostrar algo achando que nós temos algo a mais achando que nós somos homens e mulheres diferentes homens e mulheres com algum poder sobrenatural que nós possamos mostrar quem tem poder de verdade Jesus Cristo tem poder e nós possamos ser apenas instrumentos nas mãos de Cristo assim como Pedro foi e reverter a situação e falar Senhor que diminua eu que Cristo cresça que diminua eu e que Cristo cresça como o João Batista fez como o Pedro fez que nós possamos apontar para Cristo ele só Jesus só Jesus é o autor e consumador do nosso só só ele que vai ser pastor diálogo liderança ninguém tem poder sobre nós dependemos de Cristo nós dependemos da graça nós precisamos de nos submeter a ele diariamente nós dependemos dele e ao saber disso nós possamos levar pessoas a reconhecer o Senhor de Cristo a reconhecer o poder de Cristo porque Cristo tem poder para curar fisicamente espiritualmente e o pior problema do homem não é o físico é o espiritual o pior problema do homem é a doença do homem a pior doença é a doença da água e essa doença tem tudo é a pura e está no nome de Jesus vamos abaixar nossa cabeça olha querido eu quero agradecer pelo exemplo de Pedro que mostra Cristo como o verdadeiro herói aquele que morreu mas foi ressuscitado por Deus foi glorificado pelo Pai aquele que veio apagar nossos pecados aquele que veio nos dar vida e vida completa ó Pai que nós possamos aprender com Pedro quando as pessoas quiserem nos elevar quando as pessoas quiserem nos colocar no pedestal que nós possamos falar nós não temos nenhum mérito nisso não que eu possa diminuir dia a dia que Cristo cresça na minha vida ó Pai que nós possamos continuar fazendo nosso papel de servo servo de Cristo apontando sempre para Jesus apontando sempre para Jesus pregando a mensagem de arrependimento pregando que é necessário mudar de vida ao Deus nos ajude em teu nome que eu em Jesus meus irmãos eu quero só ver reforçar isso aqui próximo domingo nós teremos a a ceia pela manhã estou reforçando porque nossa ceia sempre é domingo à noite então domingo pela manhã esteja presente para participar da ceia do Senhor e domingo à noite o irmão Marcelo estará pregando a mensagem aqui e o culto será dirigido pelo Ministério Infantil seria hoje o Ministério Infantil mas estão se preparando para fechar o mês de outubro no mês de novembro o mês de outubro será fechado novembro então domingo que vem é o nosso último domingo de outubro então vamos fechar com chave de ouro o mês e a criança então domingo agora segunda noite teremos aí o Ministério Infantil e a pregação do seminalista Marcelo vamos colocar em fé e vamos orar temos internautas vamos orar agradecendo a Deus que eu tudo dessa noite que eu gostaria de contar o meu governo graças a Deus que eu gostaria de contar o que eu gostaria de contar o que eu gostaria de contar a graça de Deus a graça de Deus o amor de Deus o nosso Pai e as consolações do teu Santo Espírito possa dirigir todo o corpo do Senhor agora e para sempre amém poder sentar com oração em silêncio estamos despedidos amém Obrigado. 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 Obrigado.